A saúde de Itapevi ganhou 13 novos veículos. A frota inclui a primeira UTI móvel da história da cidade, oito vans e quatro ambulâncias. Agora com essa nova frota aqui, tem melhorado bastante. A outra frota era carros pequenos, então a gente tinha essa dificuldade nas remoções. Então agora esse tipo de dificuldade o motorista já não está tendo. As novas ambulâncias são mais espaçosas, tem ar-condicionado e já estão nas ruas, beneficiando toda a população. Os motoristas, todos eles, reconhecem que agora ficou bem melhor para trabalhar. Um serviço que a gente fazia numa viagem longa era muito caçativo. Agora já não é nem tanto. Já visto que o carro é equipado com ar-condicionado e o tamanho dele dá uma maior segurança. Com muito trabalho, a saúde da nossa cidade está avançando. E aí E aí E aí E aí